É um instrumento, a dedicação compulsória é um instrumento sim para regularizar imóveis. Nós temos pelo menos três procedimentos, três caminhos para seguir quando nós pensamos em regularizar um imóvel. Judicial, são ações judiciais, medidas judiciais. Essa é uma judicial, eu faço normalmente alguma escritura pública com os devidos documentos e tenho que registrar no cartório. Não que o judicial não tenha, porque também tem que registrar no cartório. Se eu faço um inventário, tem que registrar o formal de partilha no cartório de imóveis. Se eu faço um divórcio com partilha de bens, também tem que fazer isso. Então, tudo tem que levar para o cartório, seja uma decisão judicial ou uma escritura pública. Então, eu tenho, de fato, as ações judiciais, as medidas judiciais para regularizar imóveis. Tenho as medidas extrajudiciais e as medidas administrativas. E aí eu sempre falo da REURB. Então, nós temos aí muitos meios, mecanismos para regularizar um imóvel. A dedicação compulsória é muito interessante, porque é um instrumento poderoso antigo que eu uso para regularizar imóveis. Cuidado! Eu sempre falo nas minhas aulas, se eu posso usufruir do uso capião, por que não escolher o uso capião, que é a forma originária? Porque a dedicação compulsória é uma forma derivada. Então, cuidado! Quando eu escolho o uso capião, normalmente não tem o que dar errado. Quando eu escolho a dedicação compulsória, pode ser que enrosque. Isso acontece, e acontece mesmo. Pode ser que eu não consiga fazer o registro, é uma realidade. Então, eu vou conversar muito sobre isso. Vamos lá! Qual situação eu aplico a dedicação compulsória? A situação da dedicação compulsória normalmente ocorre quando o cliente procura o advogado, advogado, advogada, e esclarece que pagou. Então, eu sou o comprador, eu paguei, paguei pelo imóvel, já tenho talvez até a posse do imóvel, mas o vendedor, a vendedora, os vendedores se negam a transferir, a transmitir a propriedade, o registro. Se negam, ficam enrolando, não atendem, são omissos. Surge aí a ideia se eu tenho um contrato, seja um instrumento público ou particular, se eu tenho a prova da quitação, recibo, do que eu paguei a vista ou parcelado, surge a ideia da dedicação compulsória. A dedicação compulsória, eu sempre brinco nas aulas, mas é uma realidade, seria uma ação de obrigação de fazer. Só que com um plus especial, um status especial. Porque a dedicação compulsória, diferente da obrigação de fazer, ela só não obriga o sujeito a transferir, o vendedor a transferir, mas ela também resolve. Se eu faço uma ação de obrigação de fazer, e o advogado, advogado, vai falar assim, mas professor Júlio, por que a dedicação compulsória e não obrigação de fazer? Se eu faço uma obrigação de fazer, eu vou talvez até ganhar essa ação, mas não vai resolver. Porque se o vendedor, a vendedor, os vendedores não querem transferir, não é uma pena de multa que vai obrigá-los a transferir. Então a ação de obrigação de fazer acaba sendo limitada. Ela fica limitada, porque não resolve o problema. A dedicação compulsória é assim. A dedicação compulsória, em regra, o vendedor é obrigado, a vendedora é obrigada a transferir, se não transferir, o próprio poder judiciário vai fazer isso. Como? Dando a sentença procedente, expedindo um documento que chama carta de adjudicação. O ideal é que essa advogada, essa advogada, pegue a carta de adjudicação e leve ao cartório de imóveis, via prenotação, via requerimento, para registrar. Em regra, resolver o problema. Então é assim que funciona a dedicação compulsória. Olha que interessante, surge a dedicação compulsória inversa, de 15 anos para cá, essa ação também é utilizada pelo vendedor, porque essa situação não ocorre só com o comprador. O comprador que compra, paga e não transfere. Essa situação também acontece com o vendedor. O vendedor vende e quer que o imóvel seja transferido ao comprador, não quer ficar com o imóvel no nome, sendo que vendeu. Então também surge a possibilidade do vendedor também utilizar essa ação. Vamos lá. A dedicação compulsória é uma obrigação de fazer? Podemos dizer que sim. Mas o direito imobiliário, ela tem um plus, ela tem um poder a mais. Ela vai resolver o problema porque o judiciário, sendo procedente de ação, vai expedir uma carta de adjudicação. E essa carta, eu, advogado, eu, advogada, vou fazer um requerimento para fazer o registro para o meu cliente. Na prática, algumas cartas de adjudicações eu ganho e não levo, não consigo registrar. E aí a minha saída é o uso campeão. A minha saída é o uso campeão, não tem outra forma. Tem que buscar o uso campeão. Por isso, eu peço a você, sempre que pensar numa ação de adjudicação compulsória, analisar se é possível ou não fazer o uso campeão. Se o cliente tem ou não os requisitos para fazer o uso campeão. A adjudicação compulsória é sim um instrumento poderosíssimo. Pode parecer complicado, mas é um instrumento muito interessante para regularizar imóveis quando a situação não permite o uso campeão. De forma, a adjudicação compulsória é a ação que, através da qual, será possível o registro de um móvel, mesmo que não esteja presente a documentação exigida pela lei em caso de promessa de compra e venda. O que é a adjudicação compulsória? Vamos lá. Quando eu faço através de ação, eu preciso usufruir do artigo 319, seguir todos os requisitos, o endereçamento. Lembrando que o endereçamento da adjudicação compulsória é o fórum competente do imóvel, mais próximo do imóvel. O valor da causa, o valor do imóvel também. O pedido de adjudicação compulsória, eu vou pedir a expedição, não posso esquecer, hein? A expedição, na ação judicial, da carta de adjudicação. É fundamental para que eu tenha esse documento e consiga tentar o registro via requerimento do cartório de imóveis, via prenotação. A adjudicação compulsória é uma ação presente na ação vigente que permite a realização do registro de um bem imóvel, imóvel, ela é utilizada para bens imóveis, em nome de uma pessoa que possua direito real ou pessoal, mas que não possui os documentos necessários exigidos em lei. A decisão final da adjudicação compulsória quanto à ação, caso favorável, será uma sentença que determinará o registro do imóvel em nome da parte que solicitou. E aí eu trago para você, quando realizada uma promessa de compra e venda, tendo sido feita por meio da referida ação, mesmo que não disponha dos documentos exigidos para a transferência, bastando que comprove o cumprimento do contrato, ou seja, o contrato existente, a obrigação e o pagamento, a quitação da compra e venda. A realização, diante da adjudicação compulsória, na realização brasileira, a adjudicação compulsória está prevista no Código Civil e também no Código Processo Civil, o novo, o atual Código Processo Civil, em realização especial também. O tema é tratado em suma, também pelo Superior Tribunal de Justiça, também. Os artigos 1417 e 1418 trazem os requisitos da adjudicação compulsória, de forma muito breve. São requisitos que serão comentados na nossa aula aqui. Vamos lá, vamos estudar o primeiro artigo, então. 1417, gente, vamos embora. Mediante a promessa de compra e venda, em que não se pactuou, arrependimento, celebrado por instrumento particular ou público, e registrado no cartório de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Lembrando que eu não preciso ter a verbação, o registro do cartório, para fazer a adjudicação compulsória. Esse tema já foi resolvido através de suma. O artigo 1418 também esclarece que o promitente comprador, titular do direito real, pode exigir do promitente vendedor, e de terceiros, inclusive, a quem os direitos detêm, forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar. E, se houver recusa, requerer também o juízo à adjudicação do imóvel. Apenas para fixar, vamos concluir que a ação em questão de adjudicação compulsória é cabível nos casos em que existe promessa de compra e venda de bens imóveis, dependente do registro ou não. O Código de Processo Civil, também nós temos o artigo 825, que trata da adjudicação compulsória como uma forma de expropriação. E, no artigo 876, traz, de forma específica, a adjudicação. Vamos lá. A expropriação do direito é uma das formas através da qual a lei, geralmente, através de um juiz, priva o proprietário de alguma coisa que lhe pertence. Nesse sentido, o Código de Processo Civil atual traz três possibilidades de expropriação. A primeira, anote aí, a adjudicação. A segunda, a alienação. A terceira, a apropriação de frutos e rendimentos de empresas e de estabelecimento de outros bens. A adjudicação no processo civil ocorre quando um bem penhorado é transferido para o credor. Então, eu penhorei um carro e aí eu peço a transferência desse carro para o meu nome. Eu vou adicar. Em outras palavras, quando o devedor possuir bens, esses poderão ser transferidos aos credores como forma de quitar a dívida. A alienação se dá quando algum bem do devedor é vendido ou leloado para gerar liquidez e assim transferir o valor ao credor. Portanto, gente, muita atenção. Nessa situação, o bem será vendido e o credor receberá em dinheiro quando vai à asta pública ou o bem vai ser transferido para ele. A apropriação de frutos e rendimentos de empresas, estabelecimento e outros bens refere-se na situação ao credor ter direito aos frutos das propriedades do devedor. Por exemplo, acho que é um exemplo bem didático, o devedor possui uma loja de roupas e o credor postula a apropriação de frutos. Caso o pedido seja deferido, o credor passará a receber os frutos, os lucros, melhor dizendo, os lucros da referida loja até que a dívida seja quitada, seja paga, sanada. Assim, o credor poderá optar por estas opções, é uma saída. Hoje em dia tem muitas novidades, o bloqueio do cartão de crédito, o limite do cartão de crédito, agora do passaporte, tem um tema questionado muito polêmico, também a carteira de habilitação. Vamos lá, quando nós falamos aqui as leis especiais que regulam sobre a adjudicação, nós temos a lei 14.382, 14.382, essa lei que é de 2022, 14.382, 2022. Temos o decreto lei também, 5837, também, tema importante. A lei 14.382, 2022, trata, sim, sobre os registros públicos, que firme em seu entendimento, inclusive o artigo 216b, a possibilidade da ocorrência da adjudicação de bem imóvel de forma extrajudicial. A grande novidade, diferentemente do registro, diferentemente do que eu faria, fazia no passado, tinha que ser uma ação, eu posso fazer via requerimento. A ideia central que eu faria isso diretamente ao cartório, via requerimento, mas hoje já está pacificado em diversos tribunais, normas da ocorrência, que eu preciso, sim, uma escritura pública. A lei não fala, não esclarece a escritura pública, a lei até nos libera da escritura pública, mas presente, sim, no ordenamento jurídico, essa omissão, mas os cartórios, as normas da ocorrência de vários estados já têm suprido isso, no sentido de exigir uma escritura pública. Então, hoje você perguntar, professor Júlio, vou fazer um requerimento de justificação compulsória, preciso da escritura pública? Na lei, fala que não, mas na prática é importante fazer, senão você não vai conseguir o registro, então isso é importante. A lei 14.382, de 2022, trata, sim, sobre os registros públicos e firma em seu artigo 216b a possibilidade da ocorrência extrajudicial. Acredito que em breve teremos outras normativas, como aconteceu com o uso campeão, com o provimento 65, para empurrar e fazer com que a justificação pegue. Eu acredito muito que a justificação compulsória vai ter mais efeitos práticos que o próprio uso campeão extrajudicial. Não que não tenha pego, deu muito certo o uso campeão extrajudicial, mas culturalmente falando não é o uso campeão do brasileiro. O professor foi um dos primeiros advogados a registrar um uso campeão extrajudicial. De cada 100 casos de uso campeão, 97 são judiciais. 3, 2, são extrajudiciais. Porque o brasileiro não guarda documento, o cartório é conservador, normalmente quando procura o advogado para fazer o uso campeão, a advogada já existe litígio, é uma realidade. Eu quero trazer para você que através da requisição de representante legal, advogado, pode ser solicitada a justificação compulsória no cartório, mediante apresentação de procuração e outros documentos. Eu vou explicar muito bem. Trago também o decreto-lei 58 de 37, através do seu artigo 22, decreto 58 de 37. Garante que em contratos de promessa compra e venda, tendo o permitente comprador arcado com o contrato, este terá direito à adicação compulsória de imóveis não ateados. A suma que eu tinha falado no começo da aula aqui, a suma é a 239, 239 do Superior Tribunal de Justiça, que se refere. O direito à adicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. De acordo com a súmula, a promessa de compra e venda não necessita de registro, verbação, o termo correto, do cartório de imóveis para que seja cabível a ação de adicação compulsória e o mesmo entendimento para a adicação compulsória extrajudicial. A ação de adicação compulsória poderá ocorrer apenas quando houver promessa de compra e venda. Pode ser promessa, pode ser compromisso. e uma das partes dificultar a impossibilidade da transferência do imóvel. E hoje eu falo uma das partes, por quê? Porque nós sabemos que nós podemos usar a legitimidade ativa é do comprador, mas também do vendedor, que é a chamada adicação compulsória inversa. As hipóteses passíveis para o uso dessa ação, desse requerimento, a primeira seria quando o vendedor se recusa a realizar a escritura de compra e venda. acho que é a principal. Depois, o senhor está tomando aqui uma catuada, olha só, você já tomou? Bom, meio doce, mas é bom. Vamos lá, atenção aqui. Quando o vendedor também, outra possibilidade, quando o vendedor estiver impossibilitado de realizar a escritura pública, no caso de falecimento do vendedor, por exemplo, também. Mais um motivo, mais uma situação que cabe a adicação compulsória, quando o vendedor não for localizado, ou o comprador também. Também uma situação muito utilizada. Na prática, outra situação quando o comprador dificultar a labratura da escritura, fazendo com que o vendedor permaneça como responsável pelo imóvel, impossibilitando a transferência formal de modo a causar vários transtornos. Isso causa transtornos, nós sabemos disso. A compra e venda de um imóvel só será válida quando for registrado no cartório de imóveis. Se não for realizada, a propriedade continuará sendo do antigo dono, que será responsável pelas dívidas e tributos inerentes a este. Então, por isso, nós temos que ter atenção. Tanto o promitente comprador quanto o promitente vendedor podem ingressar com a ação de adjudicação compulsória na figura inversa. Tem um nome de adjudicação compulsória inversa, é um nome que pegou na doutrina, o autor é o vendedor. Então, já não existe mais discussão em relação a isso. também seguindo os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Quero lembrar a você que a adjudicação compulsória é uma ação que custa hoje no mercado, claro que temos a tabela da UB, a tabela da UB estadual, mas é uma ação que tem valor de mercado de honorários de 10 até 30 mil reais, dependendo do valor do imóvel, de 10 a 30 mil reais. Existem algumas formas de cobrar 2% do valor do negócio, 2% até 5% do valor do negócio. Então, esse é o valor. Quando nós falamos aqui, lembrando que a adjudicação compulsória, como qualquer ação, tem a despesa da taxa judiciária e também da citação. Lembrando que se for definida a justiça gratuita, não vou pagar isso. Em regra, não tem perícia a adjudicação compulsória. Eu oriento você como advogado ou advogado a não pedir perícia. Perícia para quê? Não tem sentido, é uma ação contratual, obrigacional. Você está querendo que o contrato seja cumprido, a transferência do imóvel. Então, não tem. Estranhamente, alguns juízes têm pedido alguma perícia topográfica, mas não tem sentido, mesmo porque a discussão é contratual. Vamos lá, requisitos importantes para o fluido dessa ação. O principal requisito para a adjudicação compulsória é a existência de uma promessa de compra e venda, seja por instrumento público ou particular. Então, ficou definido também pela jurisprudência e doutrina, pode ser um instrumento público ou particular. Os tribunais, de fato, não podem dar prosseguimento de ações de adjudicação compulsória baseadas em promessa de compra e venda não registrada em cartório, porém, aquelas registradas terão mais chances de sucesso e cumprir com maior êxito, o que está descrito no artigo 1418 do Código Civil. Outro requisito trazido pela lei é onde não haver a previsão de direito de arrependimento quanto da realização da promessa de compra e venda. Quais são as provas, os documentos da adjudicação? Vamos lá. Então, atenção aí, anote aqui que isso é importante. Os documentos necessários para o ingresso da ação de adjudicação compulsória ou requerimento também são esses aqui que eu vou falar. Vamos lá, então, junta isso aqui. Documentos comuns para a instrução da petição inicial. Lembrando que ela vai respeitar o artigo 319. Já falamos do valor da causa, falamos da competência, qualificação como estamos acostumados, inclusive quando a gente for fazer um requerimento também. Lembrando que o requerimento deve ser feito respeitando também o artigo 319. Eu preciso do documento com nome completo. Eu preciso também número de cadastro pessoa física, número de registro geral, o RG vai acabar, vamos ter um RG unificado em breve, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de domicílio, e-mail para cumprir o requisito da petição inicial, telefone, procuração também. Documentos relacionados à ação de educação compulsória. Vamos lá, porque eu falei aqui dos documentos comuns para a instrução da petição inicial, agora vamos falar dos documentos relacionados à ação de educação compulsória. Eu trago para você contrato de promessa de compra e venda, comprovantes de pagamento ou quitação geral, demais provas que auxiliem na demonstração do direito real do autor, e também, já os documentos necessários para o ingresso de ação ou requerimento extrajudicial são os seguintes, já que estamos falando dessa grande novidade, que eu acho que vai dar muito certo em relação ao requerimento extrajudicial, podemos dizer instrumento de compra e venda ou seção ou sucessão se houver, a prova do inadimplimento, ou seja, a não transmissão da posse no prazo de 15 dias, contados da entrega da notificação extrajudicial, certidões negativas e litígios envolvendo imóvel, comprovante de quitação entre BI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, lembrando que a indicação compulsória é forma derivada e não originária, então tem o ITBI, que é devido ao município onde o imóvel estiver localizado e a procuração com poderes necessários ao representante legal, não vamos voltar nesse assunto também. Vamos lá, qual o prazo para a ação de indicação compulsória, Quanto é um papo sobre isso? O prazo para a indicação compulsória não há previsão legal quanto ao prazo para o ingresso da indicação compulsória. Desse modo, a indicação compulsória é imprescindível, ou ainda é chamada imprescritível, que é o termo mais utilizado. Por que, professor Júlio, é imprescritível? Podendo o autor ingressar com a ação a qualquer momento após a ocorrência dos fatos. Portanto, então é imprescritível, ok? Vale dizer ainda que o advogado estará sujeito aos prazos expulsos no Código de Processo Civil quando a cada rito e a fase processual. Qual a diferença, então, entre a indicação compulsória e o uso capião? O uso capião é uma forma originária. A indicação compulsória, ela também é destinada a regularizar imóveis, mas é uma forma derivada de regularizar imóveis. A ação de indicação compulsória, o requerimento de indicação compulsória, geralmente, tem como fim obrigar o promitente vendedor ou o promitente comprador a cumprir com o contrato de promessa cumprida, sessão, compromisso, ou ainda possibilitar de fato que o promitente comprador receba a propriedade do imóvel adquirido quando o promitente vendedor não for localizado. Já a ação de uso capião, mais de 36 espécies, 3 procedimentos, tem como como fato, como fim, regularizar a posse imãs pacífica de um bem imóvel-imóvel, onde, de fato, são extremamente necessárias comprovações de quitação do bem. Na primeira, gente, então, na primeira situação de regularização de imóveis, é necessária a comprovação de quitação inadimplência da transmissão do bem e preferencialmente a existência do contrato de promessa de compra e venda escrito. Esta ação é cabível apenas nas situações em que houver promessa de compra e venda de imóvel. Na segunda, é necessária a comprovação de tempo, posse, manso pacífico, são outros requisitos, outros pressupostos, posse de dois anos, cinco anos, dez anos, quinze anos, então, são institutos que ambos servem para regularizar imóveis, mas diferentes, bem diferentes. Outra pergunta aqui também, qual o valor do processo de adicação compulsória? não há um valor específico para a ação de adicação compulsória, os valores podem variar para cada estado, mas em regra é o valor do negócio, e uma ação desse tipo são cobrados custas processuais e honorários do advogado, sim, nós já falamos quanto, de dez até trinta mil reais ou dois até cinco por cento do valor do negócio. Em relação às custas, tem estado que é um por cento, tem estado que é quatro por cento, então depende do estado, tem que olhar dentro do site do TJ. Então, existe honorários advocatistas, existe, nessa ação tem a sucumbência, mas além dos honorários advocatistas, tem a sucumbência, o advogado que ganhar terá, o advogado, a advogada sucumbência se não tiver a justiça gratuita, é importante. A competência dessa ação para o julgamento dessa ação de adicação compulsória é o local do imóvel, já tinha falado isso, só para fundamentar, é o artigo 47 do Código de Processo Civil, onde as ações se baseiam em direitos reais sobre imóveis, terão de competência o fórum onde o imóvel está localizado. Portanto, uma ação de adicação compulsória de um imóvel localizado na cidade de São Paulo deverá ser iniciada no fórum da cidade de São Paulo. São Paulo tem os foros, São Paulo é muito grande, tem os foros regionais. A única exceção existente é quando uma das partes está envolvida em processo de falência, esse caso será competente o juízo responsável pela ação de falência. Então, também é importante bater um papo sobre isso. Ok? Vamos lá, juntos aqui, que legal, plantão cheio, lotado, fico muito feliz, que curso maravilhoso, que bacana, fico muito feliz, muito feliz mesmo. Vamos lá, quando eu falo de adicação compulsória, então, vamos dizer que a adicação compulsória é a forma preferencial de expropriação de bens no novo CPC. Temos como prioridade, sim, sobre outras formas, isso se dá pelo caráter do novo CPC, que procura resolver os conflitos de forma menos demorada e mais conciliatória possível. A adicação compulsória é o instrumento, é uma ação que visa o registro de um imóvel, por isso é uma ação de regularização de imóveis, ação e agora requerimento, para o qual não se tem a documentação correta exigida em lei. Utilizando, sim, a adicação como ação ou requerimento, o proprietário do imóvel pode obter a chamada carta de adicação na ação, pela qual um juiz determina que se proceda o registro junto ao cartório de imóveis. Desde 2022, então, que saiu do forno, com a aprovação da lei 14.382, torna-se possível também fazer a adicação compulsória extrajudicial. E nesse sentido, vamos conversar, o valor de honorários é um entendimento que seria o mesmo, não vai mudar o valor dos honorários porque a judicial é extrajudicial, seria o mesmo dentro desse cronograma que nós falamos aqui. O que é a adicação compulsória extrajudicial? Então, eu deixo de fazer uma ação judicial e faço um requerimento no cartório. O surgimento da lei, no início, tinha obrigatoriedade da escritura pública. Foi sancionada a lei sem essa obrigatoriedade. Na teoria, na prática, os cartórios estão exigindo escritura pública em vários estados onde as normas da coedidoria obrigam a escritura pública feita pelo tabelão de notas. Minha orientação, se o estado que você vai fazer a adicação compulsória extrajudicial não tem reglamentação sobre o assunto, faça a escritura pública. Faça algo a mais. A adicação compulsória é importante, é uma ação que visa, então, o registro da propriedade ou o requerimento da adicação compulsória e visa também o registro da propriedade em favor de alguém que possui o direito real adquirido, que não tem a documentação correta exigida em lei. Essa ferramenta é de direito processual com a ação, cuja garante contentamento do direito real ou pessoal aquisição da propriedade de fato. Quanto utilizado como requerimento, o objetivo é o mesmo. Olha só, a adicação compulsória é um método também de obter judicialmente ou extrajudicialmente a regularização do imóvel, quando o judicial é uma sentença que permite a declaração da vontade do promitente vendedor. Essa sentença substitutiva valerá como título apto a transferir a propriedade do imóvel para o promitente comprador. Na teoria, lindo, na prática, muitas vezes a gente enrosca, uma ação traiçoeira, por isso precisa analisar se não cabe reúrbe, se não cabe uso campeão, o professor fala com muito carinho. Analisar se o contrato foi bem feito. Além do mais, eu quero trazer para você que há situações onde o promitente vendedor encontra a residência do promitente comprador e receber a escritura e registrar a propriedade em seu nome. Esses episódios são conhecidos também como uma educação com opção inversa. Já tinha explicado aqui na nossa aula o valor dos honorários dessa ação é o mesmo também, não existe mudança. Previsão legal, vamos lá. Então eu falei aqui do 1418, falei do decreto 58 de 1937, artigo 22 inclusive, e falei também da súmula 239 do Superior Terminal de Justiça, STJ, legal. Falei em relação ao Código de Processo Civil, eu falei do artigo 825, então as fundamentações estão aqui. Quando nós falamos aqui da dedicação, quem tem direito de pedir dedicação? Então você já sabe que em regra sempre foi o comprador, a partir do momento que foi permitido o uso do vendedor, a dedicação corrupção é inversa, então ambos. A lei 14382 de 2022 trouxe e regulamentou a dedicação corrupção é extrajudicial, ela inclusive alterou a lei 6.015 de 73, que é a lei dos públicos, essa lei criou o artigo 216b, que esclarece, vamos lá, vamos ler esse artigo aqui, sem prejuízo da via jurisdicional, a dedicação compulsória de imóvel objeto de promessa de compra e venda ou de sessão poderá ser efetivada extrajudicialmente no serviço de gestos de imóveis da situação do imóvel nos termos desse artigo. Quer lembrar a você, assim como acontece com o uso capião, nós não somos obrigados a fazer extrajudicial para depois fazer judicial, é facultativo ao advogado usar o procedimento que ele quiser, ok? Diferente do uso capião, que na dúvida eu vou no judicial, na aducação compulsória eu tentaria sempre, ela é de forma extrajudicial, tentaria, estou tentando já, né? Então, vamos lá. A nova redação estabelece, gente, isso é importante, que é legítimo o requerimento de aducação compulsória extrajudicial realizado pelos representantes legais, advogados, do promitente comprador, por qualquer de seus sessionários, promissários sessionários, ou ainda pelos seus sucessores, e promitente vendedor. A lei também tratou de especificar, sim, quais são os documentos necessários, que precisam ser utilizados nesse requerimento extrajudicial, que deverão ser apresentados ao serviço de registro de imóveis, para que se proceda a justificação compulsória. Então, vamos lá, atenção agora, tema importante. Vamos lá, então, o primeiro documento, você vai instruir o requerimento, o instrumento de promessa de compra e venda, ou de sucessão, quando houver, tratou? Segundo documento, a prova de inadimplimento que se dá pela não celebração ou título de transmissão da propriedade plena no prazo de 15 dias, contados a partir da entrega da notificação extrajudicial, porque antes de fazer a adjudicação compulsória extrajudicial, eu vou notificar, ok? O ideal é fazer isso também na ação de adjudicação compulsória judicial. Certidões de distribuidores forenses, distribuidores cíveis, da comarca da situação do imóvel e domicílio do requerente, que demonstra a inexistência de litígio envolvendo o imóvel em questão. Mais um documento, anota aí. Comprovante de quitação do TBI, Comprovante de quitação do TBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. E aqui a dica, o pulo do gato do nosso curso, hein? A procuração que forneça os poderes necessários ao representante legal, ok? Vale a pena mencionar que o texto sancionado retirou da lista por meio de veto a exigência da lavratura da ata notarial por tabelião de notas para que se instruísse a adjudicação com a professora e a justiça judicial. Mas, nesse momento, nós já temos diversas normativas da Corregedoria de Tribunais de Justiça exigindo que sim. Então, a orientação é fazer a escritura pública sim, mesmo que a lei não fale, não esclareça, ok? Na época, a justificativa para o veto estava calcada no que, de fato, essa exigência poderia encarecer e deixar mais burocrático o procedimento e poderia fazer com que o imóvel permanecer e ser na informalidade. Mas, as normas da Corregedoria já de muitos estados já consertou isso. Eu não vou falar porque cada estado tem a sua, mas saiba que, de fato, todo estado, na verdade, não legislou sobre o assunto, mas muito sim. E todos eles chegaram ao mesmo consenso que precisa da escritura pública, ok? Vamos lá. quando cabe uma justificação compulsória em requerimento ou ação, vamos fazer um check list? Quando houver a recusa do vendedor em realizar a escritura de compra e venda, o vendedor ou o comprador, na figura inversa, quando houver impossibilidade do vendedor realizar a escritura de compra e venda, quando o vendedor não puder ser localizado para realizar a outorga, quando o comprador, mesmo tendo realizado a aquisição do bem, não cooperar para a labratura da escritura causando transtornos ao vendedor, ok? Legal. Inclusive, esses transtornos são obrigações tributárias, condominiais, isso acontece, doido de cabeça. Observe que na prática, gente, tanto quanto o vendedor detém o direito real relativo ao bem imóvel. Em outras palavras, ambos podem entrar com a dedicação compulsória judicial ou extrajudicial, tá? Então, não dá mais para errar isso. Requisitos importantes. 1417 e 1418 do código, ok? Vale a pena fazer um checklist aqui na inexistência de arrependimento da promessa, hein? A existência da obrigação deriva de contrato de promessa de compra e venda e a quitação do valor pelo prometente comprador. Fique atento, sendo a parte ré apenas a possuidora indireta do imóvel, a qual fora dada em garantia a um contrato de alienação fiduciária, que tem, sim, como incabível a dedicação compulsória pretendida. Qual é o prazo prescricional para a ação de educação compulsória? O pedido de educação compulsória, por se tratar de exercício de direito protestativo para a obtenção de uma tutela jurisdicional de natureza constitutiva, não se sujeita a prazo prescricional. E isso foi julgado, gente, num recurso especial da quarta turma do STJ, inclusive o RESP. O RESP, cadê o RESP? eu vou achar para você aqui, mas o RESP é o, deixa eu ver, tem até ele aqui, aqui, achei. Anote aí, o RESP é o 12, 12, 16, 588, 12, 16, 588, 568, 12, 16, 568, na época o ministro Luiz Felipe Salonão. Então nós temos de certa forma pacificado isso. Essa decisão ela foi tomada em vista da ausência de previsão legal sobre o assunto e esse entendimento permanece até hoje. Desde 2018 a justificação corrupção é conforme jurisprudência é imprescritível depois de dar início à ação, todavia o advogado está sujeito aos prazos previstos no CPC, o atual CPC como já tinha falado aqui. Ok? Vamos lá. O que é importante? De acordo com o novo CPC, o atual CPC, a competência então da adiccação compulsória é a vara cível. Não é vara de justos públicos que é de uso campeão e nem vara de famílias e sessões. Então fica bem definido isso. Ok? Legal, né? Então nós tratamos de um assunto muito importante aqui. Lembrando que a adiccação compulsória é um instrumento poderosíssimo para regularizar imóveis no Brasil. Usamos muito. Mas cuidado. Se você perceber que dá para fazer uso campeão, se o seu cliente tem os requisitos para uso campeão, talvez a melhor opção seja o uso campeão. A regularização de imóveis através da adiccação compulsória é interessante, em regra costuma ser mais séria, mas o advogado, o advogado tem que ser muito clínico nesse sentido. Porque se ele opta pela adiccação compulsória e não é caso da adiccação compulsória ou ainda é até caso da adiccação compulsória, mas existe uma documentação mal feita, falta de requisitos, vai ganhar e não vai levar, não vai conseguir registrar. Aí eu sempre costumo dizer que você vai ter que dar uma notícia ruim, uma notícia boa ou uma notícia ruim para o cliente. Você vai ligar para o cliente e vai falar, olha, notícia boa, ganhamos a ação de adiccação compulsória. A notícia ruim, não conseguiu registrar. E o cliente vai perguntar, e agora? E agora, doutor? E agora, doutora? Você vai falar que a única saída é fazer o quê? Use o capião, o reúrb. Então, ó a dor de cabeça. Então, se você, no análise, o primeiro juízo da causa é o advogado, advogada, hein? Por isso não podemos chutar as coisas, a gente tem que acertar. Tem que analisar com muito cuidado, tá bom? O checklist aqui em relação aos requisitos para a adiccação compulsória e extrajudicial. Vamos fazer juntos isso aqui então, hein? O importante é isso. nós temos aqui os requisitos para a interposição da ação seriam o quê? A existência de uma promessa de compra e venda, a inexistência de previsão do direito de arrependimento, o registro de promessa de compra e venda, o registro de cartório de imóveis, isso seria necessário, né? Em relação à lei 14.382, 2022, que dispõe sobre o sistema eletrônico de registros públicos, trouxe o seu artigo 216B, como já comentado na nossa aula aqui, o artigo supracitado determina que são legítimos a requerir a adiccação, então, fazendo esse checklist, o promitente comprador, lembrando que o vendedor também, qualquer de seus sessionários ou promitentes sessionários, seus sucessores e o promitente vendedor sendo obrigatório a apresentação através de um advogado, ok? Requisitos para o procedimento são cumulativos sendo necessários assim, a notificação do promitente vendedor através do cartório de imóveis, do local, do imóvel ou do tabelão de notas, caso o registrador delegue tal função, até a título dos documentos também, onde tem. Também, promessa de compra e venda e seção de direitos do promitente comprador quando for o caso e de sucessão quando for o caso também. comprovante do pagamento do TBI, já falamos aqui que é forma derivada e não originária, então tem que ter o comprovante de pagamento do TBI. Falamos aqui também das certidões do distribuidor forense, do distribuidor cível, da comarca, da situação do imóvel e do domicílio do requerente que demonstra a inexistência de litígio envolvendo o contrato de promessa, compromisso de compra e venda do imóvel objeto da adjudicação. Em relação ao prazo já ficou muito bem definido, o prazo para adjudicação com a opção arestra judicial, poderá ser formulado após 15 dias do recebimento da notificação pelo promitente comprador. Acredita-se, sim, que o fato da não localização dos promitentes vendedores devidamente certificado pelo cartório de títulos e documentos ou registro de imóveis não deve apresentar um buraco, um obstáculo ao pedido na medida em que a citação de talícia pode ser uma opção como ocorre, inclusive, na ação de uso campeão de talícia judicial, vai ocorrer, ocorre a citação de talícia também na adjudicação com o pessoal esse é o entendimento, vamos ver se tem cartório que vai negar ou não. Requisitos para a prova da adjudicação, também o texto aprovado pelo Congresso Nacional, exigia de forma prévia a ata notarial, não exige mais, mas na prática nós vamos precisar, sim, é importante. Qual o objetivo do procedimento de saúde judicial da adjudicação compulsória? Sem dúvida, alguma veio para facilitar a regularização imobiliária, não deverá alcançar a procedência se a titularidade do promitente e vendedor não constar no registro, então eu só posso pedir a adjudicação compulsória se o vendedor é titular do direito, é proprietário, se o vendedor não é proprietário não há que se falar em adjudicação compulsória, eu preciso sempre analisar isso, eu diria que é um pulo do gato, não adianta você advogado ou advogada que nos assiste, querer fazer a adjudicação compulsória, sendo que o comprador comprou de alguém que não era dono, dono ou dona, proprietário, se comprou do possuidor não é caso de adjudicação, cuidado, então peço atenção aqui, isso é muito importante. a lei entrou em vigor, nós já temos então a utilização, é claro que o CNJ, a edição de ato normativo em breve deveríamos ter, assim como ocorreu com o ex-capião, mas eu peço a você atenção também em relação a isso, cuidado hein, mais uma dica importante quando nós falamos de adjudicação compulsória, a procuração, nós não estamos acostumados com isso, mas se for extrajudicial tem que ter poderes específicos para isso hein, então muita atenção, se você faz uma adjudicação compulsória, extrajudicial e não tem poderes específicos para isso, pode dar errado, tá, pode dar errado, então fique atento em relação a isso, legal hein, que aula hein, que aula né gente, falando tudo sobre adjudicação compulsória, judicial, extrajudicial, que legal, deixa eu mandar um abraço aqui para a Lariane, bom dia, ótima semana, a Tatiana Schmidt, Tatiana também estudiosa, bom dia mestre, obrigado, que legal gente, como é bom ver vocês aqui, muita saúde, muita paz, muito amor, a gente precisa disso, muita saúde, muita paz, muito amor, que é o principal, é o tesouro, nosso tesouro, olha aqui, viva o agro, quanta honra, eu que agradeço, professor, estamos metendo a cara no direito imobiliário aqui, com base em seus vídeos, suas aulas, já tivemos resultados positivos, logo mais irei fazer sua pós na ISO, faz a pós na ISO, que você vai adorar, tem a pós online, e tem a pós presencial também, tá, presencial em São Paulo, uma vez por mês, sábado, o dia todo, vai ser, essa pós começa, se eu não me engano, no mês 7, que legal gente, que legal, muito feliz, olha, bom dia, ótima aula, eu que agradeço, legal né, esgotamos o assunto aqui, gente, esgotamos o assunto de adjudicação compulsória, tenho certeza que agora a gente conhece mais, como fazer, quanto cobrar, quais os requisitos, competência, tudo que é necessário para a gente poder atender bem o nosso cliente, muito obrigado, agradeço, fiquem com Deus, tá bom? tchau gente, muito obrigado, boa semana, olha a Rose aqui, manda um beijo para Brasília, um beijão para Brasília, e a Priscila, obrigada por tanto, Priscila, eu que agradeço, viu, fica com Deus, tchau gente. Tchau,